Moda masculina já pensou em pagar R$ 25,00, R$ 25,00 direto da fonte, direto da fábrica, aqui no Brás. Quer conferir todas as novidades? Me acompanha até o final. Roda a vinheta! Já cheguei aqui no Shopping Anidé e olha a loja. Não esquece essa marca, é a Longway. Isso mesmo, moda masculina casual. Ô gente, eu tô te falando uma coisa, quem que não quer uma peça dessa? Pra ir pro shopping, pra ir pro parque, pra ir pra academia, pra pedalar. Gente, é dry fit, aquela que absorve o suor. Uma loja, uma loja de fábrica há mais de 10 anos no mercado e estamos no melhor ponto. Olha, vindo presencialmente, marca no seu bloquinho. É Shopping Anidé, loja 184. Deixa eu te revelar só mais uma coisa. Você sabia que o Cacá tem grupos de venda, são os grupos de lojistas de maior credibilidade. Então, se você tem medo de levar golpe, não compre aleatoriamente por aí. Compre direto nos grupos do Cacá. Está aqui embaixo, olha, www.cacadobras.com.br. Então, você vai ser direcionado aos grupos dos lojistas mais sérios, do Brás, de Goiânia, do Nordeste. Tudo isso em um só lugar. Vem comigo que eu vou te revelar agora a fonte de comprar barato. Eu estou com a Luciana. Tudo bom, Luciana? Tudo bem. Tudo jóia. Obrigada pelo convite, viu, meu amor? Obrigada a você por participar. Obrigada. Olha, a Luciana está à frente aqui da Longway. É marca própria, fabricação própria. Estou encantado demais com essa loja de verdade. Obrigada. De verdade mesmo. Quando eu vi, eu já apaixonei. Gente, para quem me acompanha já há muitos anos, né? Quem me acompanha há muitos anos, sabe que eu estou dando uma reformada. Eu estou dando uma organizada. E essa marca, por exemplo, essas peças, ela lembra academia, pedalar, passear. É uma moda casual. Agora, quando eu te falar do preço, vocês não vão acreditar. De verdade. Luciana, é uma loja que já está há mais de 10 anos no mercado, né? Nós somos fabricantes há mais de 10 anos. Certo. Contando com todo o tempo, dá mais de 30, na verdade. Dá mais de 30, na verdade, é. E aqui a gente vende do P ao GG e plus size G1 ao G3. Olha que maravilha. Ela já revelou até o segredo, gente. Eu ia te falar aos poucos, mas olha. É porque a gente não guarda dinheiro, a gente não vai guardar segredo, né? Verdade. Então, olha, nós trabalhamos do P ao GG, PMG e GG. Deixa eu ver aqui essa peça. Essa é um P. Esse é o P. Gente, olha que P grande. Olha isso. Olha o tamanho desse P. Ó. Bermudinha, ela tem bolso na parte de trás. Essa parte aqui em neon, né? Essa parte em neon. E aí, o bacana é que nós temos variação em cores. Olha isso. Aqui, não necessariamente, você precisa formalizar o conjunto, né, Luciana? Não, pode ser peças variadas. Pode ser... Olha... Não, gente. Olha essa peça. Você já pensou? Eu já vou revelar o preço. Eu vou te falar o preço do plus size só depois. R$25,00? R$25,00 no atacado. R$25,00 no atacado. Estou falando só para o meu público atacadista, ó. Mas, Cacá, é R$25,00 a regata e a de manga. É quanto? É R$35,00? Não. É R$25,00 também? Tudo preço único. Bermuda, camiseta, regata. Preço único, R$25,00. A camiseta, regata, a de manga e a bermudinha. Ó, vamos dar um... Daqui a pouco eu mostro o plus size para vocês. Vem para cá, meu cinegrafista, que eu quero mostrar. É tudo. Luciana, é dry fit. Gente, mostra aqui a costura. Ó, olha a costura. Muito bem costurada. Eu já falei que é uma peça realmente de boutique. Ó, é uma peça de boutique com preço de fabricante. Isso aqui a gente chama como? Emborrachado? A gente chama silk. Silk, silkado, né? É, esse é uma textura. É alto relevo, né? É, chama puff. Gente, olha isso. E tem cobre-gola também. Cobre-gola. Tem uns que falam cobre-gola, tapa-bola. É. Como quiser, gente. Como quiser. E ó, você quer a mescla? Nós temos. Você quer a cinza? Nós temos. Você quer a azul? Todas vão vir assim. Gente, eu vou te dar uma dica de venda. Você pode vender uma dessa aqui? Se você vender a R$ 49,99, você tá ganhando uma, né? Sim, sim. Se você vender a R$ 59,99, você vai vender muito bem. Muito bem mesmo. Sim. Não é isso, Lu? Isso. Até você pode agregar, dependendo da sua região, você pode até agregar um valor maior. É. Dá. Dá pra lucrar bastante. Dá, porque aqui é qualidade. A gente trabalha com qualidade. E aí, ó, você quer preto? Nós temos preto, sempre com riqueza de detalhes. Na peça. Você quer a bermuda? Mas o bacana também é quando a gente faz o conjunto, né, Luciana? Sim, e também a gente tem as peças com mais detalhes, estampas, recortes e mais básicas também. Maravilha. Dá pra agradar todo mundo. Com certeza. Por exemplo, ó, essa que a Luciana tá usando, eu adoro quando vem numa loja, que a pessoa responsável que está à frente da loja veste sua própria marca. Nós temos aqui também, ó. Nós temos ela aqui também. Tem outras cores também, né, Luciana? Sim, todos os modelos são duas cores. Maravilha. Ah, todos os modelos são duas cores. Por exemplo. São duas variantes. Ó, duas variantes. E aí você pode fazer o look, né, com a bermudinha, com o short. Então, gente, tô encantado demais, de verdade. Vou te falar. Vindo aqui na loja, a partir de quantas peças, Luciana? É, acima de cinco peças o atacado. Aqui na loja. Aqui na loja. Pra vendas online, acima de doze. Pra vendas online, quer dizer, aquelas que a gente envia ônibus de excursão, correio, transportadora, trem, foguete, cegonha. A gente só não perde venda. Só não perde. Chegando aqui na loja, a gente vai encontrar quem? A Maria? A Maria, nossa cliente. Certo. E mais uma vendedora. Que vai estar aqui pra aguardar vocês. Ó, vindo aqui no Shopping Canidé, vou te falar, vou te revelar como é fácil pra você chegar. Ali tá a primeira escada rolante que sobe. Só tem essa, tá? Primeira escada rolante que sobe. Marca no seu bloquinho. A loja é número 184. Eu quero ver todo mundo aqui já comprando. Se você vem pela rua Alexandrino Pedroso, é exatamente só entrar nesse corredor e vir na loja 184. Agora você quer tamanho plus size, eu vou te revelar agora, vem comigo. Eu falo no mundo feminino, nossas pluscesas, mas eu falo pro mundo masculino, nossos pluscesos que não pode ficar fora da long way. Não é isso? Gente, olha isso. Eu tenho tanto camisa com manga, olha que linda, camisa com manga, com cobre gola, o tapa gola, do jeito que vocês querem falar. E eu tenho na numeração G1, G2 e G3. É isso mesmo, Luciana? Gente, olha que lindo de verdade. Essas aqui são G3. Esse modelo com manga, esse modelo regatão, que é maravilhosa. Aí pra você caminhar, pra você curtir, na verdade, né? Sim, eu falo que é pra ir pra qualquer lugar. Exatamente. Aí você, segura aqui, Luciana. Aí você quer fazer, ó, olha essa bermuda que eu achei ela realmente linda. Linda, linda, linda. Ela tem bolso na parte de trás, toda de elástico, muito bem costurada. E tem esse detalhe. Pegando aqui a parte da lateral, é o mesmo detalhe da barra. Não é isso? Isso. Linda, que bermuda linda de verdade. Ô, gente. Vou te revelar o valor do tamanho plus size. Se você acha que vai pagar 40, 45 numa peça dessa, para tudo que não é esse valor, não. Aí eu tenho essa daqui também que eu achei linda. Sabe quanto você vai pagar? Tanto na regata, quanto na camisa de manga ou na bermuda. Qualquer modelo desse, você paga 30 reais, Luciana? 30 reais no tamanho plus size até o G3. 30 reais. E a gente tem muito mais variedade. Você quer cores? Nós temos o catálogo, Luciana? Tem. A pessoa só pediu no WhatsApp que a gente... Certo. Que a gente... Temos um catálogo aí atualizado com todas as peças. Toda semana praticamente tem sempre uma novidade. Sempre a gente tem modelos novos toda semana. Maravilha. Gente, olha, G1, G2 e G3 aqui na Longway. Você vai receber a sua mercadoria exatamente assim, ó. Plastificadinha. Sim. Toda organizada. Porque aqui é loja de fábrica que preza pela qualidade, né? Sim. Pela credibilidade. Há mais de 10 anos no mercado, só trazendo o que é a de melhor e uma oportunidade em preço. Porque pagar 25 reais numa peça dessa, você não encontra nem na China. É verdade. Luciana, dá uma... Ô, Victor, dá uma frisada na loja. Nós temos... Todos nós temos numeração PMG e GG. E temos também o nosso plus size. É isso? Isso. Vamos para a forma de pagamento? É. Forma de pagamento. Sim, aceitamos tudo. Tudo? Dinheiro... PIX, transferência bancária, depósito... Sim. Lembrando... Crédito. Débito, crédito. Ah, débito e crédito também? Maravilha. O crédito só presencialmente ou nós emitimos link? A gente manda um link. Opa, você de qualquer região ainda tem essa facilidade. Se você é da região centro-oeste, sudeste, nós estamos. Sul, nordeste ou norte, você tem a facilidade de pagar no cartão de crédito. Entre em contato com as nossas colaboradoras. Nós emitimos... Separe a sua mercadoria. Mas deixa eu te falar. Ela falou 12. Peça só 12 não, tá? Peça 20, 30, 40, 50. Peça 20 bermudas, 20 blusas, né? Para não deixar o seu cliente na mão, para ter mercadoria aí para o ano inteiro. Você pode separar a sua mercadoria, pede o link do cartão de crédito. Nós emitimos o link, mandamos para você, você faz o seu pagamento. Mas deixa eu te revelar também. Lembrando que a mercadoria só sai da loja quando todos os pagamentos estiverem ok, tá? Tanto por transferência bancária, tanto por depósito, PIX ou mesmo no cartão de crédito. É isso, Luciana? Exatamente. Olha, gostei demais. E, gente, olha, eu vou ser um dos que vim aqui gravar e vou fazer a minha compra também. Porque eu estou precisando dessa peça que eu amo para malhar. Obrigada. Obrigada a você. Sucesso de verdade. Obrigada. Precisando, estarei sempre aqui. Sempre que eu passar aqui, eu vou sempre estar lembrando da Long Way. Marca esse nomezinho na sua cabeça. Long Way, moda masculina, fabricação própria. A melhor peça para tudo. É uma peça casual para você pedalar, para você passear no parque, para você fazer academia, fazer exercício físico, ir para o shopping e se encontrar com a namorada. É isso. Lembrando que é só moda masculina. Só moda masculina, só. Maravilha. Maravilha. Então, mais uma vez. Obrigada. 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 Viu? Gente, olha só. Aciona o sininho aqui em cima. Ó. Não esquece. Aciona o sininho aqui em cima para receber todas as notificações do YouTube. Principalmente aqui da Long Way. Beijo e próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.